E aí, o Moreno pegou só jogador. E eu vou falar o seguinte, Alê, é o último lance desse segundo tempo, hein? 48, já ultrapassamos o tempo regulamentar e também os agréscimos. Com este resultado, vamos a pênaltis. No jogo, agregado 1x0 Inter. Está preocupado o Kehler. Garouan, ajeita, está posicionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Internacional na barreira. Mais dois do Corinthians. Expectativa na Arena Barueri. Kehler está preocupado com este resultado. Vamos a pênaltis. Se o Corinthians fizer o segundo, está classificado para a final. Vamos ver o da Juan. A cobrança é perigosa da Juan. Bateu na barreira, deu sobra. Carlinhos. E o último lance do jogo. A bola sobra com o Carlinhos depois da cobrança de Garman. Ele protege. Ele protege. Na graça. Ele enche o pé esquerdo para classificar o tirão para a final. Carlinhos porta o Corinthians na final do Sub-20. Dois para o Corinthians. Zero para o Inter. O Corinthians está classificado para a final. Quinto gol do Carlinhos, artilheiro do Brasileirão Sub-20. Vibra nos jogadores. Vibra fiel. Tercida na Arena Barueri. 2x0 de mão. Leu Jabá chora. Despenca no granado. É muita emoção. Osmar Loss vai.